A águia é uma excelente caçadora que captura um vasto número de espécies para se alimentar, desde pequenos roedores a cobras. Depois que uma águia visualiza uma presa com sua excelente visão, ela faz um ataque com uma velocidade de um foguete. E a presa nem sabe de onde veio o ataque. Só fica lá, tonta, tonta, sem saber de onde veio o ataque. Mas nesse vídeo, você vai ver um esquilo muito corajoso, ou vida louca mesmo, ou então é daqueles doidos que faz algo inacreditável. Assista o vídeo e veja. O Esquilo Maluco Por aqui Germana Drade, assista o vídeo até o final e dê um like. Compartilhe em suas redes sociais. Nos acompanhe no Instagram, Germana Drade Oficial. Os links ficam sempre na descrição. Um fotógrafo da natureza testemunhou uma batalha impressionante no reino animal. Um esquilo enfrentando uma águia frente a frente. Roger, o fotógrafo, ficou surpreso quando saiu de casa e viu o esquilo cinzento tentando expulsar a águia de sua árvore. O esquilo continuou encarando de perto a poderosa águia. Parecia que ele estava insultando e chamando ela para a briga. Disse Roger. Ele tentou expulsar a águia sem sucesso. O esquilo então desceu e entrou na árvore. Mas pouco tempo depois, ele voltou. E continuou a enfrentar a águia mais uma vez. Será que esse esquilo tinha ido lá buscar lá num buraco, hein? Será um soco em inglês? Ou talvez um taco de béisbol para enfrentar a águia? Ninguém sabe. Porque ele voltou sem nada. A águia ficou olhando para o esquilo pensando. Mais do que esse tampinha tá querendo. Porém, parece que a insistência do esquilo deu resultado e a águia foi embora de sua árvore. Essa águia estava com a barriga cheia e não tinha fome. Ou então só não estava afim de briga mesmo. Vai encarar, maluco, esse esquilo? Rapaz, o bicho é bravo, hein? E aí, o que você achou dessa incrível história? Teria coragem de enfrentar um esquilo? Cara, um esquilo é bicho bravo. Se você ainda não é inscrito, assistiu o vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sino. Compartilhe também este vídeo em suas redes sociais.